E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Satisfactory. É simplesmente o melhor jogo que eu conheço nos últimos tempos. Eu estou aqui acompanhado do senhor excelentíssimo V7TV. Dá oi aí, V7. Alô, tudo bem? Olha só, todo mundo aqui, Sete. Agora só falta a gente se achar. Cadê tu? Eu tô indo aí. Eu tô apertando R em tudo que passa no caminho. Porque sabe como é que é? A vida da coleta? Tem um guys, tem um guys, tem um guys, tem um guys. Sai, sai, sai. Boa, Moreno. A gente spawnou pertinho de um guys, velho. Moreno, 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 tem um porra, um negócio do bicho correndo atrás de mim, Moreno. Vai dar ruim de novo. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Esse negócio aí. Por que o jogo me spawnou longe de você, né? É o real perguntando no multiplayer. Pois é. Por que o jogo spawnou mais longe um do outro? Peraí, a maior áudio do jogo. A maior áudio do jogo tá abaixo também. Peraí, deixa eu aumentar. Ai, caralho, eu tô melhor. Chifrada. Eu tô sem... Ai, chegamos. Chegou, chegou, chegou. Ele ainda tá vindo, meu Deus. Eu não fiz nada. Dá pra você destruir, por favor, a nave? Eu quero o zapper. Fazer favor. Faz essa aí. Quebra pra nós, Moreno. Na moralzinha. Eu tava querendo te achar primeiro, filho da mãe. Moreno, o bicho tá até agora correndo atrás de mim, Moreno. Ele bugou. Ele não bugou. Ele não bugou, não. 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 Ele mentira. Meu Deus. Agora foi, 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 foi. Desmontei. Agora eu coloco onde? Mano, se eu não me engano, esse mapa... Você quer explicar o jogo pra eles primeiro? É mais jogo, né? Não, é mais fácil você explicar, V7. Porque você é muito... Você narra do Overwatch, você tem facilidade com as palavras. É muito mais fácil pra você do que pra mim. É, muita coisa na boca. É... Deixa eu pensar então. Então, guys, qual é a parada do joguinho? A gente tá no joguinho de fábricas. O Moreno daqui a pouco vai tomar um charge do mob, mas eu acho que vai tá tudo certo. A gente tá no joguinho, literalmente, pra poder fazer fábricas. Então a gente vai começar a pegar material do básico até o mais avançado. Só que o nome do jogo, ele fala muita coisa, né? Satisfactory. E é muito satisfatório. Meu Deus. É muito. É muito bom. Pra vocês terem ideia, pra vocês terem ideia, eu e o V7, num outro mapa, só na brincadeira, a gente ficou 12 horas. 2 horas seguidas, montando uma fábrica. Foi bastante tempo. Moreno, eu vou te desafiar, Moreno. A gente já tem um zapper. Vai lá. É com você. Tem um bichinho de gás lá. Eu não vou lá nem fudendo. Não, não, não. Vai lá. Mata ele. Não vou. Mata ele, Moreno. Eu não vou, eu não vou. Caralho, ele correu, mano. Ele meteu o pé lá, Ivy. Meu Deus. Ah, eu vou lá então, mano. É isso. Vai, mata você, caralho. Ele pega a carapaça e você lá. Vem cá. Mas você vai no gás. Vai no gás. Aqui, ó. Cai, tem ele aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Isso. Dá chás, me molhando. Aqui tá de boa, aqui tá de boa, aqui tá de boa. Ele tá em câmera lenta. Meu Deus. Ah, e eu esqueci. Eu acho que uma das coisas mais práticas desse jogo, pra gente poder explicar, é... A gente tá fazendo que nem a humanidade, né? A gente caiu num planeta aleatório e a gente vai explorar ele pra levar tudo embora. É isso. É. Em resumo é isso. Eu e o V7 somos dois trabalhadores de um planeta sendo enviados pra outro e nosso objetivo é construir uma fábrica autossustentável pra mandar recursos pro nosso planeta. Ó, Mariano, tem ferro pra norte, cara. Se quiser, mostra pra eles aí como é que pega. Vamos lá. Vamos fazer aquela escaneada básica aqui. E esperar que o radar encontre pra gente. V7! V7! Pro sul tá mais perto. Pro sul tá mais perto. Peraí, deixa eu ver. Tipo, 80 metros, mas tá mais perto. Só que, na... pro norte tem dois... Mas são quantos? É. Então, eu acho que pro norte tem dois vale mais a pena. Vamos lá. A gente agora tá indo em direção a uma reserva de ferro. Vamos começar a farmar ferro. Me faz um favorzão, Mariano, aí. Diga. Que é bom pra nós aí. Aperta é que nem um louco nas folhas. Você sabe, muito bem pra que depois. É. Vamos precisar. É, pô, cata as folhas aí. É diferente. Não é pra mim, não, V7. É o zero. Pra quê? Pegar a folha. É o zero. Ah, meu Deus é todo torto, Mariano. O Mariano é todo torto, cara. Sim. Eu não consigo jogar no WSD. Minha mão não consegue se acompanhar. Aí eu tenho que jogar na setinha do mouse... Na setinha do teclado e eu tenho que me adaptar. Tipo, botar todas as outras teclas pra ficar perto das setinhas do mouse. Ah, eu acho que dá pra pôr o hub aqui, velho. Onde a gente tá? Eu tô aqui agora, cadê tu? Eu me perdi. Eu achei. Eu achei um ratinho, cara. Tipo, vai pra ficar. Você achou o quê? Vem, Dogo. Doguinho. Doguinho, vem cá, Doguinho. Doguinho. V7, o que é que você tá... Doguinho. Doguinho. Doguinho, tem comida pra você, Doguinho. Caralho, V7. Como é que você chegou aí tão rápido, velho? Andando. Você que perguntou, porra. Vem, Doguinho. Deixa eu dar mais de novo pra eu me guiar aqui. Dogu, para da ré, Dogu. Eu tenho comida. Aqui, Dogu, tem comida. Pega a comida. Dogu. Fala comigo, Dogu. Tá ligado que uma reserva tá meio longe da outra, né? Não, é pertinho. Aqui é pertinho. Fica, Dogu. Dogu. A gente já tem que pensar... Para de correr, Dogu! Eu vou correr atrás de você, então. Volta aqui, só arrombado. Eu acabei de chegar. Olha o adversário de correr atrás do cachorro. Vamos matar o cachorro. Ih! Você matou o viado. Você matou o cachorro. Não, ele tá bem. Ele tá bem. Ele tá bem desmaiado. Fazer carinho. Eu ainda posso fazer carinho. Ele tá bem. Ele... Meu Deus. Ele tá bem morto. A gente... Mal chegou no planeta e já tá matando a porra dos bichos. Versete, que merda é essa? Tô fazendo certo, então. Agora. Moreno. Faz favorzinho aí. Aperta aí, que nem um condenado? Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, cola aí. Cola aí. Diego. É... Vai naquele outro nod ali. Pega ele lá pra nós. Ali, ó. O quê? É, pega esse nod aí. Não. Pega lá, pô. Não. Vai lá, Maranão. Vai lá, Maranão. Chega essa pra nós aí. Tá com medo, Maranão? Você tá com medo, Maranão? Vai lá, Maranão. Ó, filho da puta. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Eu vou morrer por isso. Calma, velho. Eu vou morrer. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Já matei dois. Cadê? Cadê? Matei o último. Peraí, ó, viado. Eu tô te ajudando, porra. Eu rio, mas eu ajudo. Vem, 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 filho da puta. Vem, filho da puta. Vem, filho da puta. Fugiu. 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 Você tá matando a família dele, porra? Matei. Ó, otário. Você tá aí matando a família do cara, velho? O que que ele tinha? Eu tô minerando o bagulho pra gente. Sai daqui. Vai pro outro. Tem outro ali, ó. Tira o outro. Tira a piroquinha do outro. Porra, tô minerando aqui pra nós. O cara tá vindo aqui, entendeu? Dá pra te, dá pra te, porra. Qual foi? Você já tirou 30% da minha vida, velho. Você acredita nisso? Eu tenho certeza. Aonde você tá indo, cara? Era do lado aqui, mano. Eu pensei que você tava falando do outro, Nody. Aqui do lado, cara. Aqui do ponteiro, cara. Aqui, ó. Aqui, cara. Porra, morena. Aqui, cara. Eu tava aqui e você me expulsou, filho da puta. Não, você tava ali, cara. Eu tava onde? Ah, tá. Ali, ó. É aqui, cara. Ai, meu pai eterno. Você sabe qual macete de minerar sem segurar, né? Não sei. Se você vier aqui, ó. Por exemplo. Aperta E olhando pro chão. Segura. E aperta Tab e solta. Ele vai ficar minerando pra eternidade. Você pode construir o hub no meio dessa área, mano. Entre esse node aqui e aquele outro lá do outro lado. Agora sim que você tava indo pro lado. Daí a gente fica no meio do caminho. Acho que dá bom. Pera, no meio dos dois nodes? Não desses daqui, porra. Desse campo de node e do outro campo de node. Ok, 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 ok. É muito bom falar nodes. Eventualmente a gente vai falar nodes. Vai naquele campo de nodes ali. Tipo a praia nudista. Bora, 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 bora. Deixa eu primeiro... Eu tô com a leve impressão de que a porra do outro node tá no high ground, hein? Vai ter que chamar o Poxy. Não, não tá não, não tá não, não tá não. Vai ter que chamar o Poxy pra pedir ajuda. Meu Deus do céu. Não, não tá? Não, cara. Ah, sim, acabei de achar. Acabei de achar. V7. Constrói aqui, ó. Tem uma clareirão aqui. V7. Oi. Eu quase fiquei preso, V7. Você rolou de novo, né, velho? Tem o do foguinho, tem o do foguinho. Tem o cachorro do foguinho aqui. Então sai daí, cara. Constrói aqui o negócio. Moreno, onde você tá indo? Eu vou matar o cachorro do foguinho. Vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar. 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 Matei. Tá bem, mano. Tá bem. Aí. Tá vendo? Tem uma área aqui, ó. Pra isso. Uhum. Eles fizeram essa praia e falaram assim. A praia nudista do Moreno do V7. Caralho. No... Ah, lembrei. The Hub. Eu preciso de um posicionamento aqui, V7. Aqui, mais ou menos. A vida é sua. Fecho, então. Já posicionei as bagaças aqui. E agora o que a gente vai fazer? Isso. Filha de uma... Velho, eu vou morrer, velho. Não, peraí. Vou morrer, não. Esqueci que eu já tenho fruta. Eu já tenho fruta. Caralho. O que vocês têm que fazer pra atualizar o bagulho aí? A gente vai ter que fazer... Beleza. Agora, galera, eu já tava me apressando. A gente vem aqui no CraftBank, que seria o... O banco de ferramentas, né? Ou... E a gente tem que construir, como vocês estão vendo aqui... Bancada de produção. A bancada de produção. É porque eu vou botar inglês. Eu prefiro inglês. A gente tem que construir 10 barras de ferro. Aqui. Na mão. Por enquanto, é na mão. Desumilde. E agora, a gente vai inserir aqui no nosso terminal, pra poder fazer o upgrade. Ou seja, com... Nossa, só 10 barras de metal fizemos isso tudo. Caralho. Parabéns. Parabéns. Cala a sua boca, porra. Você tá muito nervoso com a câmera. Ela não te fez nada. Ela tá tentando te ajudar. E você tá aí, mandando ela calar a boca. Você é muito ingrato. E aí, o que a gente fez agora? Eu não sei. Eu tô aqui em cima fazendo outra bancada. Em cima da bancada. Não, você não tá em cima da bancada fazendo outra bancada. Eu tô em cima da bancada fazendo outra bancada. Quem te disse que não? Você tá... Ah, é. Você tá ocupado. Viu? Por isso que tem que fazer outra bancada. Eu consigo fazer outra bancada no Hub, não. Calma aí, deixa eu... Vou fazer minha bancada longe de você. Por quê? Não gosto de compartilhar a bancada. O que foi que eu fiz pra você, V7? Tudo. Galera, esse aqui é o gerador de biomassa. O que é que a gente faz no gerador de biomassa? A gente pega a massa. E joga pra... Eu tentei fazer uma coisa. Você tá rindo. Eu tentei fazer uma coisa. Você tá rindo antes de completar a tua frase, cara. Esse é o nosso gerador de energia. Em resumo é isso. E eu fiz muita merda. E biomassa a gente pega com folha. Por isso que eu tô apertando o E que nem um idiota desde o início do jogo. E agora a gente destravou a pesquisa de cobre, correto? Agora a gente... Acho que ainda não. Sim. Já? Olha aí buscando cobre aí. Pode ler. Tem muito perto. 260 metros. Logo depois aqui do... Eu tô... Eu tava pegando ferro pra mais. Ah, eu continuei assim. Gosto que você trabalhe desse jeito. Caralho, desumilde. Aqui ajudando o cara, ele tá aí saindo e batendo bola, véi. Só no sal. Ah, eu botei a atualização 2 do hub. Uhum. E eu vou pegar mais ferro. Vai pegar o cobre, então, enquanto isso. Eu estou indo lá. Vou cuidar do cobre pra fazer o minerador. O cobre é no regrounds. No regrounds aqui. No elevadinho? Isso. Tá bom. Vai começar a ficar div... Ai, não. Tenho outro do fogo. Caralho, eu tenho outro do fogo aqui. Filho da puta. Vai fugir? Não sei de nada. Vai fugir? Vai fugir de mim não, arrombado. Não vai fugir de mim. Ele não tá fugindo. Ele tá fazendo uma retirada estratégica. Não, ele estava fazendo uma retirada estratégica. Agora ele está morto. E agora a gente... A gente tá num outro mapa. São três mapas no jogo. Isso. E a gente tá resetando do zero. Literalmente. Precisamos de 50? Eu podia ter feito um porta-bão miner aqui, né? E a gente... É. Mas eu acho que a gente precisa de fio de cobre. Pra fazer porta-bão miner? Acho que não. Eu acho que sim. Quanto? Eu tenho quase certeza. Já me fala aí quanto que a gente vai precisar. Nossa, esse negócio de cobre aqui é impuro. Oficina de equipamentos. Eu não posso usar oficina de equipamentos ainda. Preciso de coisa. Pera aí. Esse daí é impuro? É. Meu Deus. Que merda. Um jovem. Deixa eu... Deixa eu ver se eu acho outro. Eu tenho que fazer a bancada de equipamento aqui. Pera aí. Oficina de equipamento. Nossa, só tem lonjão da gente. Nós demos muito azar com o cobre. Muito azar com o cobre. A gente não deu azar, cara. A gente foi abençoado de forma negativa. Ava. Ava. Vai ficar retinho. Vai ficar retinho. O que você tá fazendo aí, Jave7? Eu fiz a bancada pra ver como é que é a mineradora. Eu falei que precisa de cobre, porra. Claro que precisa de cobre. Eu vou levar 100. Eu vou tentar levar 100. Faltam 24 ainda. Meu Deus. Formar isso aqui na mão é uma desgraça. Faz o que eu falei pra você. Aperta E e tab. Eu tô esperando. Eu tô esperando formar aqui. Faltam 15 ainda. Falei pra você. Aperta E e aperta tab. Era tudo certo. Na hora que começar a fazer isso aqui automático, já era. O stress é esse início. O problema é esse início, véi. Depois que... Que acaba... Não, assim. Esse jogo, ele é aquela velha coisa. No início... É um porre. É. O início é o início, tá ligado? Depois que você passa do início, você começa a avançar. Aí depois que você avança... E aí você está no início. Aí depois que você avança... Mas tem que tomar cuidado pra avançar. Porque tem que olhar pros dois lados da rua. Senão a galinha te atrapela. Basicamente. Ou então o tomate vai passar pra você e vai... Você viu a estratégia que eu usei pra não tomar dano da queda? Não. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, véi. Eu tô perdido. Você tá fazendo outro craft aqui, véi? Já cheguei, já cheguei, já cheguei. Porque tá o da outra ali. Bora fazer uns portable miner pra gente farmar logo na mão? Não, dá pra fazer uns 4, 5, 9,5. Calma aí. É o desgraça. Por que você não usou a mesa daqui? Porque eu posso... Portable miner. Com um fio. Eu vim ver o que eu precisava. Eu vim ver o que eu precisava. Repete aí pra mim porque eu esqueci. Eu esqueci o que é que eu preciso. Meu Deus do céu. 8 fio e 4 cabos. 8 fio e 4 cabos. E aí a gente multiplica por 5. 40 fio. Ah, não vai dar não. E... Porra, como assim não vai dar, cara? Eu trouxe 100 ouro, véi. Ou cobre. 100 cobre dá, cara. Como não? Como que não dá, cara? Ali em cima. Eu vou lá pegar mais cobre. Na moral, Moreno. Repete esse conteúdo. Ah, tem bastante cobre. Não posso não que eu tô longe. 6 e 8, acho. 6 e 4. Pega 10 de cada. Até que tem cobre perto, pô. 600 metros pra outro lado lá. A gente não tá tão mal, não. Hum. Eu tô fazendo... Eu vou fazer 30 cabos. Deixar 30 cabos feitos aqui. Merda, saiu 31. Eu vou deixar... Eu tenho 70 fios, 30 cabos. Moreno, eu vou fazer merda. O que que você vai fazer? Eu achei uma nave aqui atrás da gente. Ah, já? Mas tem bichinho. Ah, não. Mas tem bicho. Você vai se arriscar. É aquele que voa e corre. Não faça isso com você. Eu quero ver se tem cabo. Tem cabo. Vou roubar os cabos. Eu vou roubar os cabos. Vai roubar os cabos de cobra, hein? Vou. Virou carioca? Tô vendo aqui. Caraca, é verdade, né? A pessoa rouba fio no Rio. Ó, eu achei Industrial Beam. Nossa, já? Tem um computador no chão. Cata as coisas aí pra nós. Eu fiz 5 Portable Mine. Abelha, 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 beleza. Abelha, 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 abelha. Quer que eu vou te ajudar? Quer que eu vou te ajudar ou sair distribuindo os Portable Mine? Se você quiser vir aqui pra poder... Bota o Portable Mine, vem aqui. Eu espero você pra eu mostrar o bagulho. Ok, 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 ok. Vamos lá. Abelha do inferno! Ô, merda. Eu fiz melda, eu fiz merda. Vocês estão rindo, cara. Pelo menos me ataca reto. Filha da... Nossa, que susto. O cachorro que você matou reviveu. Falei que ele tava bem, porra. Ele literalmente reviveu na minha frente. Mano, eu vou tentar tirar as outras abelhas agora antes que tu chegar. Pra gente acelerar. Calma aí. Abelha, 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 abelha. Galera, esses Portable Miners aqui, eles farmam material automaticamente. Você só precisa jogar aqui e, ó, ele já começa a funcionar sozinho. Caralho, isso aqui tá formando muito rápido. A gente tem uma reserva de ouro. A gente tem uma reserva de ferro puro, V7. Purão. Pera, e não é onde daí é puro? O da esquerda é. Maravilha. Ai, filha da... Vai tomar, Cajun. Boninha dos infernos, morre! Muito obrigado, Deca Margo. Valeu por você que o canal seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Vou achar tua família. Vamos lá. Moralzinha. Mais um bichinho pra farmar automaticamente aqui. A gente joga pra quê? Agora tem que dar no cobre, né, V7? Onde você... Vem aqui onde eu tô, cara. Segue meu boglin no mapa. Tá bom. Estou indo. E aí tu mostra pra eles a cápsula, como é que é. Estou indo. Aí, peguei 32 cabos, pô. Me respeita. Eu fiz... Se você pegou, eu fiz. Eu não sou desses que... Muito melhor pegar. Não, é muito melhor fazer, porque eu sou uma pessoa trabalhadora. Claro que não. Eu sou do Rio. Que isso, hein? Até você... Nossa, velho. Entramos no Night Mode. Ei, maravilha. Não, pelo menos não vai vir em mob. Ao menos isso. Onde é que você tá, V7? Você tá muito longe, velho. Ah, não. Achei. Nossa, eu tô tão longe. Galera, isso aqui são destroços, tá? Dimensionais. Caralho, você me matou os bichos mesmo? Vou sair catando. Até os bichos estavam me batendo? São destroços de naves que já foram enviadas pra aqui, pro planeta, antes. E nesses destroços a gente pode coletar alguns recursos. Só que o V7 já catou tudo que tinha por aqui, né, V7? É, não. Tinha umas paradas no chão. Tinha, tipo, sete motores, três computadores... Aqui a gente precisa de um... Quatro em case de bin e trinta e dois capos. Não tem nada pra fazer rotor, não? Que tem uma paradinha aqui que precisa de um rotor pra... É, a gente tá um pouquinho longe de um rotor ainda, né? A gente tá anos luz de distância do rotor. É, a gente tá um pouquinho longe assim do rotor, assim. Não queria falar muito não, mas... Bora, vamos lá no cobre, por favor, pra gente instalar o node. Ó, eu tô tentando chegar, mas eu nunca sei onde ser. É, eu tô perdido. Eu voltei de onde eu saí. Maravilha. Vixi. Meu Deus do céu, mano. Eu tô full perdido. Vou usar o outro negócio pra cobre aí, pô. Pra você se localizar. Eu tô usando, mas eu tô metendo um parcozão aqui. Nem precisa, mas eu subi. Cadê, cobre? Eu não vou conseguir chegar lá. Ah, eu chego. E eu também tô perdido, eu também tô perdido. Boa, vou usar o negocinho aí. Um slug aqui em cima. V7, eu achei um túnel mega profundo, V7. Cara, você vai entrar aí, vai ter aranha. Não, eu não vou entrar lá, não. Deixa eu voltar pra minha base, que eu tô perdido também, por favor. Você pode, ponto de ser deserto. Eu tô muito perdido, vai. O problema é que sei que tem um minerador. É, eu sei. Cara, o cobre é aqui? Eu fui tentar dar uma rota. Ah, o cobre é ali. Eu tô indo entrar nessa direção. Pra botar o minerador. Eu fui achar o cobre e eu achei dois slugs. Não me pergunte como. Essas leismas que o V7 tá falando, a gente usa pra poder ativar nos... Nas máquinas que a gente vai construir pra poder dar overclock nas máquinas. Yeah, boy. E fazer as máquinas funcionarem de forma mais eficiente. Cadê o Nody? Achou, né? É aí? Tô aqui, cara. É. Ô, vem cá. Taquei. Agora a gente fica aqui... A gente vai catar na mão? Ah, sei lá. Eu deixei no bagulho em FK e eu tô tomando uma cerveja. Agora a gente tem que fazer as paradas lá na base, pô. Vamos evoluir logo a base. Fica aí, fica aí, farmando, então. Já que você tá na preguiça querendo beber uma cerveja. Às quatro da manhã? É isso aí, how much is it we will rock you. Gente, eu esqueci. Eu tenho que sair do Twitter. Pronto, saí do Twitter. Ah, é? Porque já acabou três horas depois da meia-noite. O vulgo tá começando a ter spoiler do filme. Olha, eu achei uma reserva de sun. De sun? Já? Aham. Não é reserva, mas tipo uma pedra largada no meio do mapa. Tô quebrando ela aqui. Ok. Beleza. E é pura ainda. Não adianta muito, não. O sun, pra quem não sabe, é tipo o material do ultra, ultra, upa e anóis de leite game. Aí eu vou pegar e deixar guardado lá, pô. Vai que a gente consegue algumas coisinhas, hein. Enquanto isso, deixa eu pegar essa parada que tá sobrando. Deixa eu pegar essa parada aqui que tá sobrando. É, a gente realmente mais à frente vai precisar trazer cobre de outro canto, véi. Esse node daqui é horrível. É horrível. Node impuro é pior que o do jogo, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu tenho que fazer 50... Ah, fuck. Vamos, 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 vamos. É foda ter que fazer essas paradas na mão, mano. Segura alguma coisa eu boto na barra de passo, cara. Não, tá de boa. O meu problema não é, tipo, ah, tem que ficar clicando as paradas, não. O meu problema é que é um porre que, tipo, tem que fazer na mão. Ah, sei lá. Eu tenho uma trena e eu apoio a trena na minha barra de passo. Beleza, evoluímos a nossa base. Temos novos prédios, novas... Várias coisas novas pra fazer. Temos novos prédios, novas 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 pr